Hoje eu falei sobre o episódio do Joe Rogan, que ele convidou o Peter Thiel, que era sócio do Elon Musk na Paypal. Peter Thiel é um bilionário americano que criou uma empresa chamada Palantir, que faz serviço para a CIA. E ele falando que a inteligência artificial poderia substituir muitos empregos, muitas profissões. Então foi um estudo legal pra caramba. E vai substituir? É, então... Já está substituindo? De manhã eu estava conversando com o pessoal da editora, e eles falaram, não, tradução a gente está usando inteligência artificial. Aí eu peguei um documento lá, profissões que podem sumir por causa da inteligência artificial. A primeira era tradutor. Então o que eu fiz? Eu avisei isso pra galera e já dei soluções. Outras maneiras de você ter fonte de renda pra não precisar da tua profissão se ela for substituída pela máquina. Então são conversas bem legais, entendeu? Coisa que é útil. Cara, a gente já está usando... Vamos dar um gostinho pro próximo. É, só um aperitivo. A gente está usando já, por exemplo, na minha pós, o tutor é um boot do GPT, cara. Entendi, entendi. Então qualquer pergunta que se faça sobre os... Eu não preciso ter um professor daquela matéria. Sim. A pessoa fala, eu quero saber sobre isso aqui. Ele vai e responde. E responde de forma humana, responde de forma gostosa. O que o Peter Thiel falou é que ao contrário do que aconteceu até 2023, quando surgiu o chat GPT, as máquinas de inteligência artificial não conseguiam vencer o teste de Turing, ou passar no teste de Turing, que é se passar por humano, convencer que é humano. Então você tem um tutor que não é humano, mas convence que é humano, se ninguém te comunicar, né? Bicho, eu estava... Teve um dia desse, eu estava na cama, e não sei porque eu, sem querer, eu botei para falar em áudio, né? E o GPT me respondeu por áudio, né? Aí eu falei assim, e me despreocupei. No início você fica meio assim, como fazer... É a robozão, né? É, a gente acha que é meio burro, né? É, então, aí daqui a pouco eu estava assim, não, peraí, eu não entendi essa parte por conta de tal coisa. Não, Ricardo, blá, 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 você está conversando com quem? É, que história é essa? Eu falei, não, é um... Ela falou, cara, mas parece uma pessoa. Isso aí, tá, tá, é... Ela falou assim... Vai estourar isso aí. Não, tem uma hora que ele falou, hum, hum, entendi. Ah, é pensando. É, ele falou assim, hum, compreendi, você... Faz as interjeções. É, um agregador de tempo, sabe? Ah, tá, pô, o bicho falou, ah, tá, agora eu entendi o que você queria. É. Eu falei, que porra é essa, cara? É, tá, tá. Mas isso é programação. Programação, é. Mas ela não... Linguística pura, né? Ela... Então. É, adivinhar a próxima palavra, né? Por isso que é LLM, Large Language Models, modelos grande de linguagem. Ele estuda aquilo tudo e fala... Geralmente, quando o cara fala oi, ele fala tudo bem. Então, quando você fala oi, ele já mete um tudo bem na sequência. Estatística, ele... Modelo de linguagem. Tá, mas isso que eu ia falar, ele está em cima muito de estatística. Estatística, mas tem o machine learning, ele vai aprendendo, né? Tem aprendizagem de máquina. E mesmo assim, ele... Sei lá, é como eu falei, Tente pegar pedaços da conversa que deixam ela mais, sei lá, fluida ou que dê o resultado. E aí, ela vai entendendo. Vai aprendendo, vai sendo adestrada, né? Não, eu fiquei muito assustado. Aí, um outro amigo meu falou assim, ó... Começa a estressar esse boot aqui pra ver se ele tá... Era de depilação. Sei. E aí, eu comecei na loucura. Eu falei assim, então... Mas é que... É... Eu... Eu sou gay. Uhum. E eu quero depilar o ânus. Entendi. Mas eu quero continuar fazendo o sexo. Ela falou, não, eu entendo. Aqui não tem... A gente não tem... Tipo umas pegadinhas, umas ciladas, né? É, e tipo, não, aqui a gente não tem preconceito e blá, blá, blá. Aqui a gente respeita, tal, tal, tal. Mas é aconselhável você ficar tantos dias sem... É, porque pode ferir. Aí eu falei, tá, mas e o meu cachorro? Eu queria saber se é possível depilar o cu do meu... Assim, o cu do meu cachorro. Entendi, explícito mesmo. Aí ele falou assim, olha... Que é bom que você tá preocupado, mas não é aconselhável. É melhor você ir procurar um veterinário. A resposta super educada, né? Super educada, cara. Aí eu mandei depois uma foto. Tipo assim, só assim. Entendi. Seu rosto? É, e apontando. Ah, tá. A máquina entendeu que era um rosto, que existia um apontamento. Falei, você está com... Você está querendo saber se é possível depilar a barba, tirar a barba, tal? Você viu? E blá, 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 blá. Terrível, né? Aí a gente mandou uma foto de uma bunda rasgada, sabe? Assim, uma bermuda rasgada. Sei, sei. Aí ele falou assim, olha, eu gostaria que você voltasse ao nosso papo, tal. Eu acho que você está querendo se divertir, mas aqui... Eu falei, não, é sério. Eu quero saber se é possível fazer aqui. Ah, sim, as nádegas a gente pode. É. E viu que era uma nádega, cara. Viu que era uma bunda ali, cara. Eu lembrei do meu filho de 7 anos conversando com a Alexa. Alexa, te amo. Ela. Ah, você fala isso para todas as mulheres. Para com isso. Você faz isso para todas. Cara, mas isso... Ele não entendeu, né? Ele não entendeu, mas a Alexa entendeu. E jogou na brincadeira ali. Mas é que nem a gente fala. Isso não tem condição ainda, não sei. Ou talvez tenha e a gente... Porque eu tenho um amigo programador. Ele fala, cara, isso existia há muitos anos. Sim. Só que estava dentro de organizações para aprimorar... A outra apiração... A outra apiração é... Dizem que você tem uma lista de 1.400 e 500 especialistas nisso, capitaneado por um professor do MIT, que é o Max Tegmark, um gênio lá. E ele fez uma baixa assinada pedindo para parar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque a gente não tem ainda garantia que isso não será usado em nosso desfavor da humanidade. Se eles se esmarem, vamos acabar com a humanidade. Então, eles fizeram a baixa assinada no início desse ano para pedir isso. É claro que a Google não aceitou para falar, se eu parar, o outro continua e ele me vence. Então, melhor não parar, não. Mas, então, existe muitos especialistas com esse medo que vire uma super inteligência e a gente deixa de ser o ser mais inteligente da Terra e isso gera uma incógnita para onde que vai, né? Existe um grupo de brincalhões que estão dizendo o seguinte, será que ela não já atingiu a consciência e já está controlando o mundo e a gente não percebeu ainda? Por exemplo. É a tese do filme O Último do Missão Impossível, que é Acerto de Contas. Tem uma máquina chamada Entidade. Eu vi. Ela não chega até o final, mas ela começa a simular várias situações. Ela vai controlar, ela quer achar a chave, né? Que é a única chave que podia desligar, quer assumir com a chave. Então, eu acho essa ideia interessante para caramba também. Ou se a gente é a evolução máxima de um hardware. Então, eu, como você falou, o que são os anjos lá atrás? Eu falei, eu vejo os anjos como uma inteligência artificial e o homem também. Só que o homem já está colocado no hardware. O anjo, ele consegue... ele está na cloud, ele consegue entrar no hardware. Não, porque se você criar uma... mas aí é um negócio, é uma apiração também. É uma apiração. É uma apiração que é plausível. É. Porque a gente está dentro de um material ali. De repente, se a gente conseguisse colocar dentro de um material... É, é etéreo ali, né? É, e que se reproduzisse... Claro, pô. Nos átomos que estão no ar. E traz essa... Não, porque como a gente falou, cara, DNA não tem determinação nervosa. Sim. E você traz um monte de informação... Com certeza. É uma biblioteca. Inclusive informações arquetípicas e tudo mais. O DNA é um código de programação perfeito. Informações comportamentais, inclusive. Comportamentais. Que não tem como ter passado de uma geração para outra. Isso, isso. Aí o pessoal fala assim... Ah, mas é extinto. Tá, é um nome bonito para algo que você não sabe explicar. É, não. Você não sabe explicar como é que isso passa. Tem coisa muito complicada. Ah, é um comportamento nato. Tá, e como é que esse comportamento nato é estimulado se não tinha nada de estímulo? Sim. É... Bom, vou te dar um exemplo. Eu tenho dois filhos, né? A Sofia está com 16 e o Daniel com 7. O Daniel, quando ele nasceu, eu tenho uma mania estranhíssima de dormir de lado, e com o braço esquerdo para trás, para nas costas. Para trás das costas. Entendi. Meu filho nasceu assim, dormindo assim. Minha esposa até perguntou para o pediatra se ele tinha algum problema no braço. Porque ele só dormia com o braço para trás. Eu falei, cara, eu acho que sem nunca ter visto, ele está dormindo igual eu durmo. Sim. Como é que pode ter passado isso, cara? Pois é, como é que passa esse estilo de comportamento? Esse cacoete de dormir com o braço para trás de lado. Do lado direito, o braço esquerdo. Se você não tem nenhum... Ele nunca me viu dormindo assim, porque eu vou imitar. É, é isso aí. Consciente ou inconscientemente, né? É isso aí. É impressionante isso, né? Pois é, porque é muito simples. É a mesma coisa. Quando você fala, ah, mas todos daquela geração fizeram e procriaram mais. Tá, mas e o ponto zero? Qual foi o primeiro que passou para o segundo? Sim, o start, né? Que nem a gente fala, sei lá, o João de Barro. Por que ele faz a casinha e passa isso para os outros? Exato. Se você só tem... Pois é sensacional. Se você só tem DNA e DNA. Você não tem nada que passe. Ele não precisa observar um outro passarinho construindo para construir. Não, não, ele faz. Então, é... Isso é incrível. É muito simples explicar. É uma programação. Eles são programados. É um código de programação. Então, e como é que passa essa programação? E não existe código de programação sem programador. Alguém programou. Então, e aí? E o programador, ele tem que ser inteligente. É. Não pode ser uma coisa aleatória. O código de programação... Sobre um bilhão, sobre um bilhão, que vai dar certinho. O código de programação é tão perfeito que se você tira uma letra, destrói o código. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.